O Alonso é uma dessas pessoas que te ajuda, que fala com você, que te dá conselhos. Como que é a tua relação com o Fernando Alonso? Ah, sim. O Fernando, ele é um cara que eu tenho contato, eu falo bastante com ele. Mas, assim, ele não é o cara que, no dia a dia, se eu precisar tirar uma dúvida, eu tiro com ele. Não é assim que as coisas funcionam. No Bahrein, ele me ajudou muito. Em Melbourne, ele me ajudou muito. Assim, em pistas novas, principalmente, ele sempre ajudou bastante. Mônaco também, a gente fez simulador junto. Ele é um cara que foi de grande apoio e é de grande apoio pra mim. Só que ele é um cara que tá na Fórmula 1, são 20 e poucas etapas no ano. Ele tem muito trabalho a fazer. Então, assim, eu não vou ficar chamando o cara pra perguntar qualquer coisa. E eu também tenho um time, hoje em dia, que é um time muito bom, que tá do meu lado, que eu posso tirar também essas dúvidas. Então, é um cara que me ajuda bastante, não tenho o que negar. Mas, assim, não é uma conversa todo dia que eu tenho com ele.